O Macaco e o Aluá de Sílvio Romero Vós, Iba Mendes Um macaco, querendo uma vez fazer um aluá, mas não tendo dinheiro, foi à casa do amigo galo e pediu-lhe para este vender-lhe meia mão de milho, que ele o pagaria em tal dia e em tal hora. Obtendo a compra do milho, despediu-se e foi à casa da amiga raposa e pediu-lhe para esta vender-lhe a mesma quantidade de milho, marcando para pagamento do mesmo o dia em que tinha também de pagar ao galo, sendo, porém, meia hora depois da marcada para este. Da casa da raposa dirigiu-se o macaco para a morada do amigo cachorro, onde fez a mesma compra de milho, marcando para pagamento o mesmo dia designado para o galo e a raposa, porém, meia hora depois. Ainda não se achando satisfeito, foi à casa da onça, a qual, por sua vez, também vendeu-lhe o milho fiado, tendo o macaco dito, antes de sair, que ela fosse buscar o dinheiro no mesmo dia em que marcou para o galo a raposa e o cachorro, porém, meia hora depois. Daí saiu o macaco muito satisfeito e foi para a casa, onde fez uma grande quantidade de aluá, guardando-o em um pote. Fez também de uns giraus uma cama muito alta e deitou-se nela, amarrando a cabeça com um pano, fingindo estar doente. No dia do pagamento, bateu-lhe o galo na porta e, quando entrou, encontrou o macaco gemendo muito e dizendo que estava muito doente. Logo que o amigo galo descansou, mandou o macaco menino serví-lo de aluá, do qual muito gostou o amigo galo. Nisto bateu na porta a amiga raposa. O galo ficou muito assustado e com medo, então disse-lhe o macaco, não tem nada, compadre, esconda-se aí debaixo da cama. O galo escondeu-se e entrou a raposa, dizendo-lhe o macaco que estava muito doente e gemendo muito. Descansando a raposa, ofereceu-lhe o macaco o aluá de que ela se serviu, perguntando-lhe depois que tal o achava. Ela respondeu que estava muito bom, ao que disse o macaco. Assim o achou o compadre galo. Aí diz a raposa, — Ó, e este homem andou por aqui? Respondeu-lhe o macaco. — Não, há muito que ele já foi, e apontou para debaixo da cama, mostrando o galo. Trava-se uma grande luta da raposa com o galo, sendo este comido por ela. Quando o macaco viu o barulho dos dois, gritava, — Ai, minha gente, não me acabem de matar! Nisto bateu na porta o amigo cachorro. Repetiu-se a mesma coisa, acabando-lhe por comer a raposa. Nesta ocasião entrou a amiga onça, que também serviu-se do aluá, e que depois, sabendo que o cachorro estava debaixo da cama, avançou para ele e o devorou. Acabada esta cena, foi a onça ajustar contas com o macaco, o qual negou-se a pagar-lhe, alegando que ela já lhe tinha comido o aluá, e que, além disto, estava mais com três animais na barriga. A onça ficou muito furiosa e quis avançar para o macaco, mas este deu um pulo e trepou-se numa árvore. Ela, vendo que não o pegava, foi embora jurando vingar-se, e para isso preveniu todas as onças e reuniu-as perto de uma fonte, dizendo que não deixassem o macaco ir ali beber água. Este já estava morto de sede e, não podendo ir à fonte beber água, atirou-se sobre uma cabaça que um carreiro trazia em um carro, mas que, em vez d'água, vinha cheia de mel. O macaco não desanimou. Lambuzou-se todo de mel. Foi adiante, onde tinha muitas folhas secas, e esfregou-se nestas. Ficando completamente transformado, dirigiu-se para a fonte, passando por todas as onças que o saudaram deste modo. — Adeus, amiga folhagem! Ao que ele não respondeu. Chegando à fonte, bebeu água a fartasse, e depois sacudiu todas as folhas que tinha no corpo, e passou na carreira pelas onças, gritando. — Pitical! Pitical! A onça, ainda mais furiosa com esta astúcia do macaco, abriu um grande buraco no lugar por onde ele sempre costumava passar. Entrou para o tal buraco e mandou as outras cobri-la de terra, deixando apenas os olhos e os grandes dentes de fora. O macaco, que desconfiou da história, muniu-se de uma grande pedra e atirou com ela em cima dos dentes da onça, dizendo, — Nunca vi chão ter dentes! A onça morreu, e o macaco continuou a fazer suas artes e estripulias. Para ler este conto, acesse www.poiteiro.com 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 Obrigado.